Como é que é? Vamos lá pro telão? O avião tá decolando? Vamos lá, mostra pra gente aqui o avião. Olha só, onde está Geddel Vieira Lima. Tá chegando agora. Olha aí, ó. Tá chegando agora o Geddel, vai embarcar. Foi preso nesta sexta-feira. O Geddel vai embarcar pra Brasília agora. Seria o dono dos 51 milhões de reais em dinheiro. Olha o Geddel de branco ali, ó. Isso, é. Ex-ministro. Tá com a mala cheia ali, hein? Não, mas só que... Essa mala aí não tem grana. Não, não, deve ser roupa. Roupinha, né? Deve ser... Olha lá, olha aí. Não é, ele tá ali. O que é aquilo ali? É uma propaganda de alguma coisa na camisa dele? Olha lá, ó. Geddel Vieira Lima embarcando agora no avião no aeroporto de Salvador, na Bahia. Vai pra Brasília. Foi preso nesta manhã. Como é que foi, Lombardo? Você tava aqui ao vivo. Eu tava assistindo você no Fala Brasil, assistindo você no São Paulo no ar com o meu amigo William Travassos. Como é que foi isso? Sete agentes da Polícia Federal chegaram na casa dele, no prédio. Blim Blom, tocou a campainha, é a polícia. Aí, ele tá com prisão preventiva decretada. Preventiva, não é temporária. E aí, o que fizeram os políticos? Pegaram uma pessoa que tava em frente ao prédio, um vendedor, pra ser testemunha da prisão, pra dizer que não houve habilitariedade, não houve nada. Ele abriu, cumpriu, descobriram o mandato de prisão preventiva e aí acertaram pra levá-lo pra Brasília. Mostra o dinheiro que foi apreendido na casa dele. Olha aí, o Geddel descendo do carro, a imagem recuperada, já tá dentro da aeronave. Agora, aí, ó, já tá dentro da aeronave, ó. Já vai decolar o avião com destino a Brasília. Brasília, mostra o dinheiro. O mais importante, de quem é o dinheiro? Não, não é meu? Encontraram as impressões digitais do Geddel no dinheiro. Aí, ficou difícil pra ele explicar agora, porque, quer dizer, ele tocou na bufunfa, né, Lombardo? Tocou, claro. Porque a polícia, ela fez o quê? Ele quer dizer, não sei de quem é, mas, pô, você mexeu no dinheiro aqui. E se investigar mais, encontra outros dedinhos nesse dinheiro, hein? Bem mais, né? Bem mais. 51 milhões de reais em dinheiro no apartamento. Amigo, se ele fosse esconder embaixo do colchão, que colchão, hein? Agora, foi uma história muito legal, né? Porque disseram pra polícia assim, olha, aquele prédio ali no apartamento, tem documentos, documentos que comprovam que ele tá metido em rolo. Aí, o policial vai atrás do documento, quando chegou aquele dinheiro todo lá. Que belo documento. E aí, o policial vai atrás do documento. Obrigado.